MACHADO DE GUERRA Que eu já fiz vídeo explicando um pouco sobre, de forma geral, um resumão sobre o que eles trouxeram de novo. Eu vou deixar aqui nos cards também. E também vou deixar um vídeo dessa mesma build que eu estou usando aqui e de como ela funciona. Que eu acho sim que o Machado de Guerra ainda é muito bem usável, principalmente agora. É claro que eu preciso já opinar aqui sobre essa questão do Machado de Guerra. Na minha opinião, o Machado de Guerra estava extremamente roubado. Galera, eu vou deixar vídeo aqui na descrição pra vocês verem um cara full T8 solando uma dungeon T8, cara. É muito absurdo, estava muito roubado o Machado de Guerra, cara. Ele estava muito roubado. E sim, essa atualização que fizeram nele também ficou muito bom. Mas não ficou com o sustente antes. Porque assim, cara, se vocês acham que as coisas... Ah não, Carlos. Tem a galera que fala isso, né? Ah não, Carlos, mas isso é uma arma pro PVE, não tem interferência no PVP. Tira seu cavalinho da chuva, cara. Porque tudo tem interferência em tudo no Albion. Não é porque é uma arma que é usada somente pra solar dungeon que ela não vai ter interferência no PVP. Sim, porque vai ter pessoas que vão usar ela no PVP. E ela também tem os mesmos reagentes de outras armas que são usadas no PVE. Então se o Albion não procurar um equilíbrio nesse tipo de coisa, pode ser que uma arma ou uma linhagem de arma fique totalmente desbalanceada de outra linhagem de arma, tá? Eu acredito que o Albion ainda vai mexer muito nessa linha de Machados. Tem muitos Machados que são uma bosta, enquanto tem outros que são extremamente absurdos, como era o Machado de Guerra, cara. Se você vai ver a taxa de compra ou o preço do Machado de Guerra, por ele ser uma arma de uma mão, ele é trilhões de vezes mais caro que a maioria dos Machados, ou se pá até juntando a maioria deles em um só, cara. Então assim, você precisa ver que tudo isso cria uma interferência no jogo. E na minha opinião, tá de parabéns, eu acho que foi um ótimo balanceamento. Não acredito que foi um nerf, porque a gente vai falar hoje aqui que o E do Machado de Guerra, por incrível que pareça, ficou muito bom, cara. Ele não tem o mesmo sustento antes, mas tá muito bom. Achei sim que é uma arma bem equilibrada agora, tá? Eu não vou explicar essa build que eu tô usando, tá galera? Não vou explicar e nem vou explicar muitas coisas da atualização que saiu na atualização. Eu vou deixar os vídeos tanto dessa build aqui que eu vou mostrar pra vocês agora, quanto também o vídeo da atualização que tá bem resumido lá. Galera, gostou bastante, tá? Eu quero falar extremamente sobre essa nova habilidade e fazer aqui uma dungeon com vocês, tá? Eu peguei esse meu personagem aqui, tá? Ele é o Playpack. E esse personagem aqui, galera, ele tem, cara, ele... Pra você ter uma noção, na linha de Machados, ele tá nível... Cadê Machado, 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 Machado? Aqui, ó. Tá nível 4 na linha de Machados. Ele tá bem fraco, né? Então eu só liberei só até o combate perito, só pra fazer a dungeon aqui, tá? É uma dungeon T5 que eu tô fazendo, ou seja, é uma dungeon que vai me dar extremamente dano. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Como eu falei, eu não vou falar sobre build, eu vou estar usando aqui somente pra falar o E, tá? Mas antes da gente começar, vamos explicar como é que funciona o E a partir de agora, tá? Então o Bandido de Sangue teve uma reformulação, volto a dizer, muito boa, tá? Que agora você vai continuar lançando o seu Machado pra frente, né? Ou seja, é uma distância ainda considerável. Você lança o seu Machado pra frente e você consegue lançar ele pela uma segunda vez. Carlos, qual é a diferença de lançar a primeira vez e a segunda vez? Vamos lá. Com base na quantidade de sangramentos que tem em todos os alvos, o primeiro lançamento causa dano, tá? Com base nas cargas de sangramento que tem nos alvos. Então vamos lá, ali, ó. Quando o alvo tem zero, quando o alvo tem zero, lembrando que isso é uma arma T4, uma arma T4 zero, eu tenho nível 4, se liga só pra você ver como vai dar dano pra caramba isso daqui, tá? É claro que isso aqui é um dano e vai depender da defesa do cara e tudo mais, mas volto a dizer que é um dano muito alto, tá? Então vamos lá. Baseado, lança seu Machado na direção do alvo, causando dano físico a todos os inimigos atingidos, baseado nas cargas de sangramentos deles, tá? Ou seja, você vai estar usando ali o seu, enfim, os seus Qs, tá? Pra você estacar sangramento no alvo, e o primeiro Machado, ele causa somente dano, tá? Então vamos lá. Se o Machado, ou seja, se você lançar essa habilidade novamente dentro de 10 segundos, você causa outro dano, tá? E aí sim, esse segundo Machado que você jogar vai te curar com base na quantidade de sangramentos que tiver no único alvo. Ou seja, antes, se você tivesse mil Mobs com sangramento ali, você jogava o seu Machado e curava com base na quantidade de pessoas que o Machado atingiu. Se tivesse mil pessoas com três cargas, você ficava imortal, praticamente. Lançava o Machado a cada 10 segundos, praticamente. Enfim, eu acho... Mano, muito roubado tava antes, tá? Mas vamos lá, tá? Então você consegue estacar o sangramento somente três vezes, né? Que é o do golpe lacerante ou do golpe retalhador. Tá? E também tem o outro aqui, é porque esse Machado tier 4 não tem a terceira habilidade, tá? Porém, continua a mesma coisa nessa questão das curas, né? Então, assim, é claro que não continua a mesma coisa, porque como eu falei, você só cura de um alvo agora, tá? Se tiver sangramento, em todo mundo e você jogar o Machado, o segundo Machado não vai curar pra todo mundo, vai curar na quantidade de cargas de sangramento que tiver no primeiro alvo que acertar. Então, assim, vamos lá, você colocou sangramento em todo mundo, o primeiro alvo que o segundo Machado pegar vai ser o que vai se avaliar pra você curar, tá? Então, se ele tiver com uma carga só e os outros tiver três, você vai curar a quantidade que tem o primeiro alvo atingido, beleza? Dito isso, vamos lá. Então, assim, eu acho, eu acho que o dano ficou bem considerado, eu vou mostrar pra vocês, e ele continua a mesma pegada, né? Você vai jogar dois Machados pra frente, vamos falar um pouquinho sobre o dano da arma, tá? Vocês viram ali que, se o alvo tiver zero cargas, ele dá 400 de dano, se o alvo tiver com uma carga, ele dá 400, quase 500 de dano, se o alvo tiver com duas cargas de sangramento, ele dá 500 e poucos de dano, e se o alvo tiver com três cargas de sangramento, ele dá 600 de dano. Galera, lembrando que isso é uma arma Tier 4. Se eu vier pra vocês aqui no painel do destino e colocar, por exemplo, Machado T8, olha só a quantidade de dano que essa porra causa. Com zero carga, é 500 de dano. Com uma carga, é 600. Duas cargas, 700. Três cargas, 800 de dano. Ai, Carlos, mas aí vai avaliar a defesa do cara, eu sei, cara. Só que não é só isso, galera. Antes, esse machado causava no máximo 400 de dano. Agora ele tá causando o dobro de dano, e detalhe, esse é só o primeiro arremesso. Ainda tem o segundo também, que vai causar em torno ali de 300 de dano. Então é uma arma que ela mudou de 300 de dano pra praticamente 1k de dano. Me fala qual foi a outra arma no jogo que mudou pra isso? Eu não lembro de alguma arma que aumentou tanto dano assim, cara. E detalhe, galera, se você não fizer o primeiro arremesso, é a cada 10 segundos, você tem praticamente 800 de dano. Então, porra, cara, é muito dano, né, velho? É muito dano, eu achei muito foda mesmo. É claro que não dá pra gente basear o que é realmente real com base no que tá escrito ali. Por quê? Porque vai depender se o cara tem uma armadura de defesa, vai depender da defesa do cara. Isso daqui é o dano estipulado, o cara sem defesa. Aí, aqui, vai bater com a defesa do cara. Se o cara for um cara muito mais defensivo, vai ser muito menos dano. Mas já volto a dizer que arremessar esse machado duas vezes, cara, é bem foda, cara. É bem foda mesmo. É claro que no PVE, o que a gente vai falar agora aqui, eu não acho que foi uma coisa tão foda, porque, volto a dizer, né, porque, cara, a galera já tava praticamente acostumada com a ideia dele ficar curando direto. Olha aí, ó. Duas cargas de sangramento no alvo, é praticamente 400 de dano, tá? Diferente de antes, que você dava no máximo 300. Ia depender muito do seu pico de adrenalina, ou se o cara estivesse com uma poção de veneno. Eu acho que ficou muito melhor assim, tá, galera? Eu acho que ficou muito melhor assim, tá? O machado de guerra, tá? Até porque também, cara, você precisa entender que a galera usava esse machado de guerra com o casaco de assassino, ou, quer dizer, desculpa, o casaco de mercenário, com sopa e com capuz espectral, velho. Você fica praticamente imortal, velho. Aí acaba que você precisa, às vezes, nerfar, né, e isso é uma... Eu acho que é uma coisa que acontece muito no Albion. Acaba que o Albion precisa nerfar muitos dos itens por conta desse tipo de arma, sacou? Pelo menos eu acho que muitos dos nerfs que aconteceu, principalmente no cast agora, né, que o capuz espectral agora tem cast. Vamos ver quanto é que vai curar. Deixa eu jogar pra lá, vamos ver quanto é que vai curar. Olha, tá curando 360, cara. Tá curando 360 tier 4, galera. Tier 4, tá? Eu acho que assim... Eu acho que tá, sim, muito forte, tá? Tá, sim, muito forte. Eu vou testar essa arma no PvP. Vou fazer umas corrompidas com ela. Pode esperar aí que vai ter vídeo depois. Eu acho que, com a build que eu tô pensando aqui, e eu vou mostrar depois pra vocês, eu acho que vai dar muito bom, e provavelmente eu já peguei aqui um baú azul, é isso? Eu peguei um baú azul de tomo aqui, tá? Vamos ver como é que ela se sai no boys. Eu vou tentar desviar o máximo aqui de... das skills do boys. Cara, você arremessar dois machados é muito bom, cara. Eu só achei que o cooldown, né? Eles dobrarem o cooldown da skill, eu achei que ficou... Ai, caramba, resetou o boys. Que bosta, hein? Vamos resetar aqui a nossa HP. Uma coisa que eu falo muito dessa build aqui é o custo de mana dela. O custo de mana dela é bem alto, tá? Eu passei por trás do baú, foi mal, galera. Mas eu queria ver aqui... Ele tomando muito dano. Provavelmente eu vou tomar muito dano. Já vou soltar aqui. Você pode simplesmente soltar... Deixa eu bater o escudo aqui pra ir pra um pouco de... Eu ainda tenho um casaco de mercenário. Vou usar o pico de adrenalina. Agora eu vou curar. Olha isso, cara. Que absurdo, velho. Galera, eu tô jogando aqui com uma... Uma build T4. Uma build totalmente flat, né? Totalmente flat aqui. Uma build que eu craftei esses itens. Só não craftei o muizek, tá? E, cara... Tá foda, velho. Tá foda mesmo. Eu, assim... Sinceramente, galera. Não é... Não é... Não é chupando bola, não, cara. Mas, assim, eu acho que a arma ficou muito boa. Tá? Ela ficou muito boa. Principalmente com dois arremessos. Uma coisa que eu falo pra vocês que eu achei que ficou ruim. Ruim. Isso eu acho que a única coisa que ficou ruim foi que eles tiraram um slow. Nossa, Carlos. Mas aí você tá querendo demais. É, realmente. Aí também já é querer demais, né? Você aumenta, sei lá... 100% o dano da arma e ainda quer um slow. Mas isso é uma coisa que eu acho que vai ser uma certa dificuldade. Dado que na corrompida as pessoas correm muito, cara. Na corrompida a galera se movimenta muito. E esse é um tipo de build que... Por mais que você tenha um pico de adrenalina você não vai ter... Alguma coisa que impeça o inimigo de se movimentar. Tá? Porque você não tem na build de machado. Tá? Não que eu conheça. Você tem o terceiro Q, na verdade, né? Você tem o terceiro Q. Só que eu, no caso, eu não tenho aqui. O terceiro Q... O terceiro destaque do Q ele prende o alvo no chão. Tá? É... Eu também fiz um vídeo que saiu até mais cedo aí, tá, galera? Deu fazendo uma de machadão que lá eu mostro mais ou menos como é que funciona o open world pvp lá, tá? Mas falando um pouco sobre o machado, cara eu acho que não vai dar tanto pra jogar... Pra você jogar em dungeon solo com ele. Tá? Principalmente por conta do cooldown da habilidade. Ela dobra o cooldown depois que você usa o segundo machado, ó. Ela dobra o cooldown, tá? Uma coisa que eu acho que seria o correto de se fazer é o quê? Vamos lá. Qual que seria o correto de se fazer? Na minha opinião, tá? Na minha opinião. Você arremessa o primeiro machado, tá? Você arremessa... Eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu só... Deixa eu só matar esse monstro aqui. Aqui, ó. Você arremessa o primeiro machado e aí ele vai entrar em cooldown. E esse cooldown aqui, ó, que tá consumindo, ele deveria... Ele deveria consumir no próximo cooldown. Porque, ó, se no final dele ali eu lançar de novo ela entra em cooldown em 20 segundos. ela não transfere o tempo que eu esperei pro cooldown da habilidade. Sacou? Ah, Carlos, mas aí ia ficar 10 segundos. Não, cara, porque eu também tive que esperar. Eu também tive que esperar. Então pensa só comigo aqui, ó. Imagina que você arremessa, arremessa o primeiro machado, mano, arremessei o primeiro machado e aí tá contando. O cooldown tá contando o tempo pra me lançar de novo e tá contando o cooldown. Então, no final, no final dela, se eu lançar, era pra ficar... Era pra, né, transferir o cooldown dessa pra outro. Ou seja, ia ficar 10 segundos pra me relançar. Porque eu tive que esperar esse cooldown, tá? Eu não sei se vocês vão entender da forma que eu estou colocando, se entendeu. Enfim, deixa aí nos comentários, porque é bem complicado mesmo você explicar isso. Eu não consigo explicar, cara. Essa é a real. Olha lá. Aqui, ó, tá vendo que tá consumindo aqui, ó? Tá indo ali. É um cooldown, é um timing. E aí, tipo, se eu usar de novo, ela vai pegar 20 segundos de cooldown. Em vez de o tempo que eu esperei ser transferido pra esse cooldown. Vocês entenderam? Deixa aí nos comentários se vocês entenderam. Eu acho que deveria ser assim. Porque, de qualquer forma, eu tive que esperar, cara. Tá ligado? Ah, Carlos, mas aí você ia arremessar três machados. Não, cara. Ele ia ter 10 segundos de cooldown. Não ia... Não tô querendo arremessar três machados. Arremessei uma vez. Aí tá contando, ó. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arremessei de novo. Aí sim ficaria 10 segundos o cooldown. Agora, se eu arremessasse os dois de uma vez só, aí ia pra 20 segundos de cooldown mesmo. Sacou? Deixa só eu passar o cooldown aqui da habilidade que eu quero mostrar pra vocês. Enquanto isso, vamos fazendo. Inclusive, uma coisa muito boa que eles trouxeram foi você coletar prata automaticamente, tá? Eu falo mais sobre isso no vídeo que eu deixei aqui nos cards. tá, galera? Então vamos lá. Do contrário disso, se você arremessasse ele duas vezes, aí pegaria 20 segundos de cooldown. Porque não vale a pena... Por que que você vai esperar? Tipo, por que que você vai esperar? Tá ligado? Por que que você vai esperar? Por que que você esperaria? Não faz muito sentido esperar, né, cara? Eu não vejo muito sentido em esperar. Tá? Eu realmente não vejo. Mas eu achei que a arma ficou, ficou legal. Ficou equilibrada, tá? Ficou equilibrada, principalmente na parte do sustain e do dano. Eles melhoraram o dano, diminuíram muito o sustain. Mas ficou equilibrada, sim. Eu gostei muito, tá, galera? Eu gostei muito. Volto a dizer aqui que eu gostei muito da arma. Achei que ficou muito legal, tá? E é isso. Espero que vocês tenham entendido aí, tanto, não só a minha opinião, mas o que mudou na arma, tá? E qualquer coisa, vocês podem estar deixando no comentário aí, beleza, rapaziada? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Comentem aí embaixo o que vocês acharam dessa nova reformulação, que eu tô muito curioso pra saber mesmo. Tá aí, qualquer coisa, vocês podem entrar no nosso grupo do WhatsApp e no grupo do Discord aí pra gente discutir, beleza? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, meus amigos. Fui.